Música Pessoas são diferentes de Ruth Rocha São duas crianças lindas, mas são muito diferentes Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes São duas crianças lindas, mas são muito diferentes Esse é o poema Pessoas são diferentes, gostaram? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima! Música Música Música